Olá, pensando na sua segurança e comodidade, a Neo Energia Cozerne orienta sobre a instalação do padrão de entrada do fornecimento de energia. Você sabe o que é padrão de entrada e como instalá-lo corretamente? Neste vídeo, iremos esclarecer algumas de suas principais dúvidas e mostraremos como fazer corretamente o procedimento de instalação baseado na legislação em vigor. Mas antes de começar as instruções, fique atento às nossas dicas de segurança com a rede elétrica. Vai construir ou reformar? Mantenha a distância da rede elétrica. Muito cuidado na montagem de andames para serviços, manutenções e instalações de calhas, manuseu de telhas e equipamentos metálicos, manobras com réguas metálicas e instalações de antenas. Fique atento e mantenha-se distante da rede elétrica. Agora, iniciaremos as instruções. Ao adquirir os materiais para a instalação do seu padrão de entrada, contate a Neo Energia Cozerne através da loja virtual ou na loja de atendimento do seu município para obter orientações a respeito das condições de fornecimento de energia para sua unidade consumidora. Essas orientações irão ajudá-los a adotar as primeiras providências em relação à posição da rede elétrica ao imóvel. É importante definir o tipo de fornecimento, se monofásico ou trifásico, a carga instalada a ser ligada, a localização e o tipo de padrão. Lembre-se, para a Neo Energia Cozerne realizar a sua ligação de energia, é preciso que o padrão de entrada esteja totalmente de acordo com as normas que serão descritas nesse vídeo. O padrão de entrada é o conjunto de acessórios e componentes instalados no imóvel do consumidor para receber energia elétrica distribuída pela Neo Energia Cozerne. Basicamente, o padrão é composto por disjuntores, cabos, sistema de aterramento, eletrodutos, postes e caixa de medição. O padrão indicado dependerá do tipo de ligação, monofásico ou trifásico, e do local adequado para sua instalação, muro, parede ou ponta-leta. Para saber o tipo de ligação, é necessário antes somar a potência dos equipamentos e verificar a tensão. Caso sua carga instalada seja igual ou inferior a 15.000 watts e seus equipamentos tiverem tensão de 220 volts, o tipo de ligação será monofásico. Se a carga for superior a 15.000 watts até 75.000 watts ou se existirem equipamentos com tensão de 380 volts, o tipo de ligação será trifásico. Seu atendimento será efetuado em baixa tensão quando a carga instalada tiver um valor de até 75.000 watts. Acima desse valor, você deverá agendar seu atendimento por telefone. Agora que você já sabe o que é o padrão de entrada, vamos ensinar como é feita a sua instalação. Defina o local para a montagem do padrão de entrada de acordo com a localização da rede elétrica, deixando os condutores do ramal de entrada livres para a inspeção da Neo Energia COSERM. Após a verificação no local mais adequado, deve-se instalar o eletroduto, que deverá ser fixado a um poste ou pontalete através de fita de aço ou arame de aço galvanizado 12BWG. O poste que suportará o eletroduto pode ser poste duplo T de concreto ou PVC 150 mm concretado. A curva do eletroduto ou bengala pode ficar acima ou abaixo do elemento de fixação e tem como função evitar a entrada de água de chuva. Em seguida, deve ser instalado o elemento guia no interior do eletroduto, que irá auxiliar na passagem do cabo de ligação. O próximo passo é a instalação da caixa de medição. Mas lembre-se, a entrada do eletroduto na caixa deve ser instalada apenas pelas laterais ou por trás. E a distância máxima entre o eletroduto e a caixa de medição deve ser de até 1 metro. A caixa de medição é padronizada pela Neoenergia, podendo ser monofásica ou polifásica. A altura padronizada da instalação da caixa de medição do topo em relação ao solo é de 1,60 m, tanto para monofásico quanto para polifásico, tendo uma margem de variação de 10 cm para cima ou para baixo. Para proteger a rede da Neoenergia e as instalações da unidade consumidora contra eventuais sobrecargas, toda instalação deve estar equipada com o dispositivo de proteção geral, o disjuntor. Os condutores fase são conectados ao disjuntor e o condutor neutro não pode ser seccionado. Caso seu disjuntor esteja posicionado na parte interna do seu imóvel, será necessária a presença de alguém para que os técnicos da Neoenergia possam ter acesso ao disjuntor. O último passo a ser realizado é o aterramento. O valor da resistência do aterramento deve estar de acordo com o esquema de aterramento utilizado. Ou seja, deve satisfazer as condições de proteção e funcionamento da rede elétrica. O aterramento é feito através do fio terra, que deve ser instalado no interior do eletroduto, passando pela caixa de inspeção e ligado à haste de aterramento pelo conector de aterramento. A haste de aterramento, que será conectada ao fio terra, deverá ser em aço cobreado com dimensões mínimas de 16 mm por 2,40 m. A caixa de inspeção deve ser em alvenaria ou pré-fabricada, que se encontra no mercado, com dimensões mínimas de 20 mm por 20 mm por 30 mm. O condutor de aterramento, que será ligado à haste de aterramento, deve ser em cobre nu ou em fio isolado, de acordo com a tabela de dimensionamento. Para realizar a conexão, deve ser utilizado um conector que acompanha a haste de aterramento. O ponto de conexão deve ser mantido livre e acessível, para que os técnicos da Neo Energia possam fazer a vistoria do padrão de entrada. Pronto! A instalação do seu padrão de entrada está concluída. Agora entre em contato com a Neo Energia Cozerne e solicite a vistoria e ligação de suas instalações. Legenda Adriana Zanotto